Música Olha, com certeza, se eu pudesse definir essa montarinha, apenas uma palavra, seria investimento. É isso que os irmãos buscam hoje em dia, com certeza, trazer essa pedreira. O animal atingiu a traseira com muita agilidade, muita intensidade, ele acaba perdendo o contato da corda americana. Parabéns, Colorado, por gentileza, agora, os nossos patrocinadores. O iFarma e o Aerotérica.